Beleza! Então, muito bem-vindos, todos, todas, beleza pura. Ó, é o seguinte, eu tô um pouco longe, não tô conseguindo ler muito bem, que é pra poder pegar o som da batera toda, mostrar, né, o vídeo da batera toda. A ideia dessa aula de hoje é... Eu quero mostrar como que você consegue trabalhar, brincar com a sua coordenação, aprimorar a sua coordenação dentro de músicas. Isso é uma coisa que a gente pode fazer e é muito legal, muito divertido, ao mesmo tempo que é um... Ao mesmo tempo que é um desafio, mas é estimulante, é divertido também. Então, eu pensei aqui seis ou sete passos, vamos ver até onde a gente chega hoje, mostrando como que você pode trabalhar, desenvolver a sua coordenação dentro de uma só música. Eu escolhi uma música que eu gosto de tocar, mas você pode escolher outras músicas com andamento mais lento ou com andamento mais rápido e você fazer todos esses passos aqui. Então, se vocês quiserem, anotem aí. São seis passos, seis ou sete passos, pra você aprimorar a sua coordenação. Bom dia a todos. Beleza. Isso aí. Ó, então é o seguinte, eu vou... Não vou ficar interagindo tanto, porque eu tô meio longe e não consigo ler, assim, minha visão além do alcance. Tá um pouco prejudicada, que eu tô sem a minha espada justiceira. Quem nasceu nos anos 80 sabe a referência que eu peguei. Muito bem. Vamos lá. Eu pensei em começar tocando uma música, tocando a música, fazendo as coisas que eu quero propor. E aí eu vou voltar passo a passo, mostrando gradualmente como você pode ir aprimorando sua coordenação ou criando elementos diferentes pra você aprimorar a música, brincando, ou aprimorar a sua coordenação brincando com a música. Então, vamos lá. Tocar, né? Som, som. Se eu tivesse colocado o fone antes, eu saberia que eu estaria sem áudio, mas agora já foi. Muito bem. Som. Som, som. Tocar, né? Tocar, né? Cocaine She don't lie, she don't lie, she don't lie Cocaine If you come back knows you wanna keep the blues Cocaine When your dinner is done and you wanna run Cocaine She don't lie, she don't lie, she don't lie Cocaine She don't lie, she don't lie Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 Música Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, assim, quando você estiver treinando um padrão, acrescentando um padrão desse de coordenação para sua levada, não se preocupe em fazer as viradas na música, em tocar os pratos, então assim, é uma forma prazerosa de você fazer, acrescentar esse elemento de coordenação, então faça só ele. E depois que isso estiver bem firme, aí você faz a levada, faz as viradas, faz os pratos, as passagens de um lugar pro outro, então pra você treinar um padrão desse, você pode fazer a música inteira lá na condução, usando o pé esquerdo, entendeu? Pode ser assim, então eu vou tomar uma agulha aqui. Não se preocupe em pegar todos os detalhes, deixa a base firme, depois você volta fazendo os detalhes, depois que a base estiver firme. Feito? Agora é o seguinte, a gente trabalhou a mão direita, né, numa condução aqui, de acentuação forte e fraco, trabalhou o pé esquerdo. Vamos acrescentar agora um padrãozinho na mão esquerda, tá? Então, a levada, ó. Um, dois, três, quatro, quatro, tica, 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 tica. Então, depois do dois, tica, 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 voltando a repetir, vai desmembrando, vai deixando cada vez mais simples, tá difícil fazer isso com acentuação aqui na mão direita? Então, deixa retinho mesmo, tá? Lembrando que o tempo dois e o tempo quatro são acentuados, são mais fortes, os outros podem ser pro faquinho, ó. Então, fica repetindo só esse padrão aqui, mão direita e mão esquerda, tica, 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 entra em um intervalo entre a mão esquerda e, né, entre os toques da mão direita, aliás. Então, tica, aí entra nos intervalos, tica, 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 tica. Tica, 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 tica Olha que legal, lança da memória muscular. A mão direita, ela fica pulsando nesse forte e fraco, forte e fraco, independente do que eu faço com a mão esquerda. Chá com pão. Chá com pão. A Vivi colocou aqui no chá com pão. Muito bem. Então, esse novo elemento aqui, assim que estiver memorizado, você acrescenta o bumbo. Beleza? Legal. Mais uma... Então, vamos fazer um trechinho disso com a música, só para vocês sentirem. Vou colocar aqui nesse trecho do solo mesmo. Não, vou colocar na estrofe e depois vocês vão perceber que eu vou lá para o condução. E aí, mantendo esse padrão, já que eu acrescentei na caixa, eu vou acrescentar o pé esquerdo também. Então, a gente vai voltar a usar os quatro membros aí na levada da música. Então, vamos fazer aqui. E aí, mantendo esse padrão. E aí, mantendo esse padrão. E aí, mantendo esse padrão. Vamos com o refrão agora. Usando o padrão na mão esquerda. Olha que demais isso aqui agora. Agora, você já está usando os seus quatro membros, cada um fazendo um som diferente. Então, o pé esquerdo está... Que é a mão esquerda. Pé direito. Mão direita. Tudo junto. Legal. E o mais legal disso é que vocês estão fazendo isso em uma música. Não sei se vocês gostam tanto dessa música. Eu gosto muito dessa música. Um detalhe que eu quero criar agora, que eu quero criar não. Que foi criado por um dos bateristas que eu mais admiro, que é o Steve Gadd. Que ele toca essa música com essa performance, né? O que ele faz, ao invés de tocar aqui, forte e fraco, forte e fraco, ele toca. Três toquinhos. Ti, 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 ti. O acento sempre no primeiro. Então, ti, 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 ti. Tem um intervalinho do primeiro para o segundo. Ti, 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 ti. 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 E olha que legal. Vamos fazer... Então, assim, esse é o elemento novo. Vamos voltar aos outros. Vamos deixar os outros simples, para a gente poder acrescentar esse elemento novo. Então, ti, 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 ti. Ti, ti, ti. Primeiro, repete muitas vezes esse padrão. Para isso ficar na sua memória muscular. Olha, estou conversando com vocês e meu braço está se movendo independente da minha consciência. Mas é isso, né? Memória muscular. Vou colocar o bumbo e a caixa num padrão muito simples. Vou colocar o bumbo agora naquele padrão que é um, dois. Um, dois. Um bumbo, depois dois bumbos. Um, dois. Um, dois. Tchau, tchau. Vou acrescentar a caixa depois, porque eu repeti isso muitas vezes. Eu vou acrescentar a caixa naquele outro padrão. Tá bom? Então você vai acrescentando esses padrões até você... Acrescentando cada passo desse, desde que você esteja seguro no passo anterior. Muito bem. Agora é o seguinte. Vou fazer um trechinho da música com esse padrão. Vou fazer... E aí você faz aqui no chimbal, depois pode fazer lá também a produção. Eu vou fazer um trechinho da música. Muito bem. Vocês perceberam que eu vim pra cá com esse padrão, ó. E o meu pé esquerdo automaticamente já ficou ali pulsando nos dois toques por tempo, né? Automático. Porque já é uma coisa intuitiva pra mim nessa música. Ele acaba indo sozinho. Legal. E aí, o sexto passo... Então, recapitulando. O primeiro passo é o padrão simples da música, né? É um bumbo e depois dois bumbos. O segundo passo é você tentar acrescentar o chimbal no tempo dois e no tempo quatro. O terceiro passo é você colocar o pé esquerdo no tempo um, no tempo dois, no tempo três, no tempo quatro. Quarto passo é você colocar o chimbal junto com a mão direita, né? O quinto passo é você acrescentar toques a mais com a mão esquerda. E o sexto passo é você acrescentar mais um elemento ali na mão direita, tá? Muito bem. E agora, o que eu falei que seria... São seis passos, mas assim, o sétimo passo, depois que você tá fluente nisso tudo, o que é legal é você deixar as coisas livres. Então, por exemplo, agora eu vou... O único padrão que eu vou manter sempre fixo vai ser meu pé esquerdo. Minha mão direita, meu pé direito e minha mão esquerda, meu pé direito e minha mão direita. Eu vou ficar criando. Então, olha só. No solo é uma coisa muito legal, porque você pode conversar com o guitarrista de acordo com as frases que ele está criando. Então, eu vou colocar aqui no solo final. Só pra... Vamos lá. Vou criar umas variações na mão direita. Criar umas... Agora na mão direita. Na mão esquerda, né? Na mão direita agora. Criar umas variações no pé direito. Criar umas variações no pé. Criar umas... E aí o legal é isso Que você tendo firmeza, você tendo memória muscular Para manter alguns padrões Você pode começar a ter sua atenção em outros E criar essas frases em outros membros Então uma hora você pensa na sua mão esquerda Depois no seu pé direito, depois na sua mão direita E quando tudo isso fica muito fluente Você acaba misturando tudo isso Você acaba interagindo, fazendo coisas na bateria Que às vezes sua atenção nem está ali, mas você faz Mas para isso você precisa adquirir essa memória muscular Muito bem O que vocês estão achando? Deu vontade de aprender, legal O pessoal está falando aí Muito bem É isso pessoal Essa aula de hoje eu estou com a ideia de continuar Essas lives toda terça-feira pela manhã Tirar um momento aqui para ensinar algumas coisas Alguns macetes Sempre com essa abordagem Um enfoque musical Tentando tirar os conceitos da bateria Dentro de um contexto musical Para que se torne mais prazeroso Que mesmo você estudando Você vai estar estudando Mas você está estudando Tocando, fazendo música E eu acho que isso é muito mais gostoso Certo? É isso aí Muito obrigado por vocês estarem aqui essa manhã comigo Depois se vocês quiserem Quem estiver vendo esse vídeo mais pra frente Sugerir um outro horário que seja melhor Talvez à noite Talvez eu goste desse período da manhã Toda quinta-feira à noite eu faço uma live Às vezes lá na minha casa Essa quinta-feira eu vou fazer sobre um tema muito legal Que é Eu moro em apartamento e agora Então vou dar várias dicas para quem mora em apartamento Ou não pode Ou não tem uma bateria Então Você vai poder Ter várias dicas aí De como você estudar Sem poder fazer barulho Sem ter condições ali De comprar um instrumento por enquanto Isso A live vai estar salva aqui no meu canal É isso pessoal Muito obrigado pela presença de todos vocês Deixa eu me aproximar aqui Opa Abraços Bom dia Beijo Abraços a todos e todas Obrigado para você Obrigado para você Obrigado Bye Beijo Obrigado.